Tá, beleza, é Beirute. Mas vai ser qual? Cara, eu não sei. Ah, não sei. Não, bugue. Super bugue. Então, vocês não são MC? Decide na rima. Aí, eu gostei. Verdade. Até tentei controlar a fome, mas não pude Pra acabar com ela, eu preciso de um Beirute Com o clássico dos clássicos, compondo o meu time Hoje eu vou de Beirute, tradicional roast beef São tantos sabores, tô confuso, deixa eu pensar um instante Acho que eu quero de frango, que é crocante e viciante Tá difícil decidir, duvida no coração Fala aí, Mari Graffa, tem alguma sugestão? Esse é bom, mas o super bugue é o que eu prefiro Ingredientes fantásticos combinados num pão sírio Uma delícia, quer sabor? Então tome Tem o tamanho perfeito pra conseguir matar minha fome O Arás é o mais árabe de todos os Beirutes Com uma carne suculenta eu viro shake da galera Que ainda é recheado com mussarela E a conta fica tranquila que o preço cabe nela Vem com sete especiarias pronto pra chamar atenção Lanche super recheado, parece uma refeição Tudo isso no precinho e bem pertinho da sua casa Garçom, já manda outra, porque essa aqui tá paga Rapaziada, vocês amassaram na rima então a família Beirute é por conta da casa Que ainda é mais? A falso pra chamar atenção Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma